nos acomodando, vamos começar aqui, vamos, vocês que estão mais no fundo, vamos vir mais à frente vamos ler o versículo dessa vigília, desta noite, que está lá em Romanos capítulo 4, versículo 21 capítulo 4 de Romanos, versículo 21 Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos ficar em pé, vamos ler o versículo bíblico, o versículo tema de hoje e orar pedindo a graça do Senhor nesta vigília, vigília de poder, vigília de unção, vigília de vitória sobre as nossas vidas, hoje vai ser o sobrenatural de Deus aqui, amém? Glória a Deus, já pode dar uns glórias aí, amém? Repita comigo, estando plenamente convencido não, vocês não estão convencidos desse jeito não, vamos lá, mais uma vez, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir para cumprir o que havia prometido aposta o Paulo falando isso aos romanos, né? que Ele estava o quê? convencido de quem? de que Jesus é poderoso para cumprir o que havia prometido para o povo do Senhor Ele é fiel para cumprir sobre a minha sobre a sua vida o que Ele tem prometido o tema da vigília da igreja de Deus do Vicente Pires é power the power o que é isso? poder poder para fazer grandes coisas como Ele disse na palavra do Senhor que Ele nos deu o quê? poder para pisar serpentes e escorpiões Ele nos deu o poder para fazer infinitamente mais do que Ele fez todos os milagres amém? vamos orar pedindo a graça do Senhor depois a oportunidade de estar com o grupo de louvor amém? ora Senhor nesse momento Senhor meu Deus meu Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus glorificamos e adoramos o Teu nome meu Pai porque o Senhor é fiel o Senhor é poderoso para cumprir todo o projeto como o Senhor através do apóstolo Paulo dizendo aos romanos que Ele é fiel que Ele é poderoso que eles tinham a certeza que Ele tinha a certeza que o nosso Senhor irá cumprir o que Ele prometeu o que Ele tem prometido que Ele irá restaurar que Ele te dará poder te dará unção te dará graça que Ele vai te curar que Ele vai estabelecer a paz sobre a sua vida sobre a sua casa mediante a que? que vocês se coloquem diante Dele que levantem as mãos aos céus reconheçam o Senhor como o Senhor e o Salvador da sua vida no perdão nos seus pecados nesta noite é noite de reconhecer que precisamos Dele é noite de reconhecer as nossas fragilidades as nossas debilidades mas o Senhor é poderoso Pai oh meu Deus meu Senhor derrama do Teu poder faça o que o Senhor quiser fazer nesta noite porque nós damos liberdade a Ti Senhor neste início de oração neste início de vigília pedimos Senhor da Tua graça do Teu poder nos abençoe usa Senhor a equipe do louvor usa Senhor os preletores usa Senhor a Pai a todos que estão envolvidos oh Pai nesta noite em nome do Senhor Jesus amém amém glória a Deus vamos louvar glória a Deus aleluia nós segundo os irmãos com a glória do Senhor amém 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 igreja amém eu vou fazer um grito de guerra aqui eu queria que vocês me ajudassem eu vou falar assim vigília na indivídua e vocês vão responder o que? é amém amém